Fala galera, tudo bem com vocês? Bem vindos ao canal Caio Game e hoje galera estamos aqui no Dinossauro de Mobile, já tem bicho me atacando, ainda bem que eu sou rápido, beleza? Vamos ameaçar. Então galera, estamos aqui no realismo do Dinossauro de Mobile, já que eles estão me atacando, bora atacar também. Sai fora, você é doido, hein? Sai, nossa, estou bugado, sai, toma, 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 eles vão se acertar, quer ver? Nossa, o Cachara matei, foi tentar me caçar, tá vendo? O Coalopsita é poderoso, rapaz, meu Deus, meu Cachara. Beleza, estamos aqui no realismo, beleza, deixa eu fechar aqui a porta aqui do meu quarto, porque senão vai ficar bugando que só. Bom, vamos lá, estamos aqui no Coalopsita, faz muito tempo que eu não gravo com ele, muito, muito tempo. Usem dinos pequenos, sim. Tenta comer grama. Porque ele está comendo grama, hein? Não tem como, velho. Por causa que esse bicho é meio doido, sabe galera? Bom, olha o tamanho da perna do meu dinossauro. O corpo dele é mais grande que a cabeça, do olho. Eu estou brincando, galera. Faz sem sentido, né? Bora lá, o parceiro dele morreu, né? Tá vendo? Foi tentar caçar, o Coalopsita é poderoso, rapaz. Olha só o tanto de dano que ele dá. Vamos testar o dano que ele dá em dois. Três, dois, um e vai. Um segundo para ele dar o próximo dano. Olha lá, um, dois, três e vai. Um minuto e... E... Deixa eu ver. Seis milésimos por aí. Uma coisa assim. Beleza, bora lá. Ó. Beleza, o Ritoneste está bem ali. Ele está me irritando. O Ritoneste, o Ritoneste. Acho que o nome dele é assim, né? Não sei se é, não. Eita, peixe, um velocirapido. Vai caçar, vai caçar. Beleza, né? A gente tem carnesseiro, isso é muito bom. Se a gente ver a caça, a gente já pode comer. A nossa fome não desce tão rápido assim. É, não sei se desce. Beleza. Bora lá, bora beber um pouco de água aqui. Hum, soltou muito a perna, né? Parece uma perna de um soropo desse bicho. Bom. Agora eu acho que o Demotus já gerou um pouco da grandeza desse bicho. Desse bicho pequeno aqui. Bom, quando eu jogo de humano, dá pra pensar algo na mente. Não tem os caras que jogam de humano? Pense na mente, galera, de vocês, que tem um humano aqui do lado. Aqui, tá aparecendo um humano aqui do meu lado. E olha o tamanho do Colopsita comparado a ele, velho. É muito grande. Mas tudo bem, né? Pelo menos isso, né, Demortus? Acho que assim, o tamanho dele era assim. Ó, tem um velocirapido bem ali. Tá pulando ali, é, coisado. Opa, eu tô ficando com fome, hein, galera. Não sei se a gente tá no turno, acho que a gente é. Eu acho. Olha, vamos ameaçar. Vamos ameaçar ele. Opa, ele tá escondido, hein. Vamos lá. Opa, tem que matar. O quê? Bugou. Não, 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 não. Aí. Caraca, velho. Cadê ele? Eu tenho que matar ele. Eu tô ficando com fome, hein. Pelo amor de Deus, não buga. Olha lá. Vamos ameaçar. Ameaça ele. Vai, partiu. Bora, 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 colopsita. Bora, bora, vai. Vai, volta aqui. Toma. 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 Toma, vamos comer. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Vem cá, vem cá, filho. Vem cá. Toma. Toma. Nossa, colopsita. Meu Deus, chegou ao reforço. Caraca. Toma. Toma. Ameaça. Ameaça que eu caio. Vai, 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 vai. Foca, 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 foca. Toma. Toma. Não, acertei. Acertei cheio aquela, hein. Eu senti. Toma. Toma. Vai, 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 colopsita. Nossa, tá acabando minha estamina. Toma. Nossa, ele é muito forte. Nossa, eu vou matar ele. Mata, 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 mata o Peter. Toma. Toma. Matei. Matei, já era. Morreu. Boa, boa, boa. Boa. Carcaça garantida, hein. Com o meu porco aqui. Ei. Oi. Oi. Tinha aqui. Mas você acabou de matar. E eu também. E eu também. E eu também. Você poderia expulsar. Ah, vamos comer aqui, normal. Beleza. Vamos lá. Ah, ele tá com medo, hein. Muito bem, muito bem. Vamos deixar ele quieto aí. Ainda bem que realismo não é CV público, porque senão já tava morto já. Morto amargamente. Bora lá. Ó, um velocirapia, tô bem ali. Uma galinha. Por enquanto, nada. Será que eu coloquei aquele, eu não tenho resto ali ainda? Ih, tá ficando de noite, hein. Tá escurecendo. Ih, moiou. Tudo bem, tudo bem. Espero que não tenha queimar o sauro aqui nesse CV. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, eu acho que eu... Deixa eu assistir o cheiro. Eu acho que não tem não, né. Deixa eu ver. Opa! Tem aqui, hein. Beleza. Bem devagar. É, eu vou matar ele não. Eu vou procurar um território, né. Eu não sei se esse bicho é territorial. Mas, né. Bora ver. São os dentes dele, velho. Bora ver os dentes dele. Ó, são os dentes. Os dentes dele não tem tamanho de nada, velho. Presta pra comer mesmo. Será que esse bicho consegue derrotar duas galinhas? Tá mandando amizade ali, ó. Beleza. Ainda bem que elas são onívoras. Elas podem comer o que quiser, menos eu. Opa! Tá ameaçando o velho aí, ó. Sai. Bora ameaçar eles. Ameaça. Ameaça. Deixa eu dar uma mordida nela só pra garantir. Ai, ai! Caraca! O que é falar da amebra? Sai! Vamos correr daqui. Vamos correr. Se as galinhas não dessem esses pulos dela, né. Porque na vida real eu acho que não dava esses pulos, não. Esse pulo é apelão demais, né. A pessoa... Ela desvia, na verdade. Beleza. Pro... 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 Pro principal, né. Pro... Pro pântano. Espero que não tenha... Sumimos. Sumimos. Não, é. Saco sujos aqui. Eu espero que não. Porque no pântano deve ter muito, ó. Se a gente der um saco sujos, com certeza é o Peter. Ou o Sam, né. Galera, eu fiquei imaginando. Como o Peter, galera, é tão rico assim? Eu acho que ele tem todos os Game Pass do Dinosauros Mobile. Como o Peter é tão rico assim? Bom, eu disse pra ele, como que você é tão rico assim? Ele disse que ele trabalha. Limpando casas. Fazendo desenhos, animações. Será que os desenhos dele estão aparecendo na televisão? Acho que não, né. Ok. Ó, já ficou de noite já. Vamos procurar um lugar pra gente dormir. Porque aqui é perigoso, né. Hum, já sei. Mas ali eu vou bugar, com certeza. Beleza. Vamos procurar um lugar por aqui, ó. Por favor, não bugue. Por favor, não bugue. Ok, bora lá, bora lá. Acho que aqui deve ter uma caverninha, né, por aqui. Ou se não, dorme aqui mesmo. Hum. Deixa o Steel Faro aqui pra ver se... É, tem um dinossauro bem por ali. Ok. Olha, o Gui tá bem ali, olha. Eu não sei se vocês conseguem ver. Nem eu tô conseguindo ver direito. Ó, tá bem ali. Bom, eu não consigo ver direito. Cadê ele? Ele foi pro polar, hein. Ele foi pro polar. Beleza. Vamos dormir um pouco. É, mandei um misado sem querer. Vamos sair daqui até quando o nosso slab estiver cheio. Xuxu, beleza. Isso parece o Sauropa de dormir nesse bicho. Bom, eu acho que esse bicho, galera, tem o tamanho... Não tem a sua perna. É a sua... A sua coxa. É o seu pé mesmo. Eu acho que ele era do tamanho do seu pé inteiro, sabe? Não, eu acho que ele era um pouco mais pequeno, hein. Eu acho que ele era um pouco mais pequeno, hein. Tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa por ali. Não, não tem bicho por ali, não. Tá bem tranquilo. Ok, agora vamos se levantar aqui. Agora que a gente já encheu o slab. Não estamos mais com sono. Ó, o grupo de galinha tá bem ali, velho. Nossa, é que isso é lado da mãe, né? Parece galinha. Sumiu. Uma sumiu. Ok. Estou ficando com fome, hein. É, só tem só o... Só uma galinha, só. Uma piscitap. Ok. Vamos lá. Caio, tá gravando? Tô gravando, Davi. Ele é um membro do canal, né? Ok. Eu não vou responder mais, por causa que eu tenho que gravar, né? Mas tudo bem, eu tô gravando, hein, Davi? Um salve pra você. Se você estiver assistindo o meu vídeo aí, um salve. Beleza? Vamos beber um pouco de água aqui. Espero que eu não escorregue aqui. Ih, eu tô ficando com fome. Tem que achar alguma carcaça, hein. A gente só pode... Ó, a fome dos carniceros é insaciável. Então a gente pode atacar qualquer dinossauro. Se a gente estiver com muita fome. Não com fome extrema, né? Eu acho que com fome extrema dá, hein. Beleza. Deixa eu ver se a gente encontra alguma coisa. É, acho que não tem nada por aqui. Deixa eu ver. Nossa, tá muito quente, galera. Beleza. Ó, ó. Vocês viram, galera? Como é que ele pula? Caraca. Olha só. Uh! Ó, ó. Ele é muito bugado, velho. Tá. Hum. Olha, olha. Os caras estão bem ali, ó. No polar. Beleza. Vamos tentar passar pelo... Pelo um bicho aqui de dois metros. Acho que ele acabou de nascer. Maldia. Hum. Ele é o filho de queimar o sauro, hein. De queu. Ok. Vamos lá. Vamos até o Sam. Vamos até o Sam. Eu tô com fome, velho. Nossa. Eu tô na metade da fome, velho. Metade da fome. Ok. Bom. Galera. A fome extrema, galera. Vocês estão vendo bem ali, olha. O Rond. Tá vendo? Aí vai ter uma setinha aí apontando pro... Pro... Pro onde? Apontando aí pro... Pro lugar. Aí, galera. Quando... Esse negócio bem aqui, olha. Ó. Quando esse negócio bem aqui, ó. Que tá descendo, descendo, descendo. Passar do H é fome extrema. Sim. Eu percebi que fome extrema era bem pior do que isso. Bem mais pior. Beleza? Bora lá. Eu tô com fome. Pelo amor de Deus. Que tem um bicho ali pra eu caçar, velho. Ou uma carcaça, velho. É gigante. Não sei. É muito bom. Olha. Nossa, peixe ali. Ah, não é peixe, não. Ai. Não. Pelo amor de Deus. Nossa. Esse... Ai. Nossa, o Demote tem que ajeitar esses bugs. Urgente, velho. Eu não posso... Eu não posso parar aqui. Aí, boa. Pelo amor de Deus. Não buga. Porque senão... Porque senão... O Demote vai se arrepender amargamente. Beleza. Ameaça, ameaça, ameaça. Ok. Ignora a galinha. Ameaça, que eu tô com muita fome. Toma. Toma. Ai, 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 ai. Ai. Toma. Toma. Ai, 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 ai. Toma. Toma. O Calopsita é poderoso. Toma. Vamos focar nesse. Foca, foca, foca. Sai, sai. Sai, sai, sai. Volta, volta, volta aqui. Volta. Peguei, já era. Esse aqui já era. Esse daqui já era. Esse daqui vai pra minha boca já. Toma. Toma. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Matei. Boa, agora sai. Sai daqui, agora é minha. Boa, garoto. Vem aqui um pouco aqui. Vem aqui. Bom, galera. Eu acho que eu vou acessar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já metralhe o gostei do vídeo. Fiquem com Deus. Falou. Até mais. Fui, fui.